Surge uma verruga na testa, já que eu falei, vamos lá, na testa. Uma verruga, como é que eu vou saber a origem? Então vamos lá para a nossa questão conclusiva. Eu peço para o paciente me contar quando começou essa verruga. E a pessoa fala, ah, há seis meses atrás. Seis meses atrás eu não tinha essa verruga e aí eu notei que começou uma casquinha aqui e daqui a pouco isso foi crescendo e virou uma verruga. Então há seis meses atrás o que é que aconteceu de diferente, de chocante na sua vida, na tua história que foi impactante para você? E aí a pessoa começa a contar, bom, há seis meses atrás eu passei por uma situação que foi muito difícil para mim e essa situação, aí ele engole seco. E de repente ele fala, sem essa situação, me machucou bastante. Aí, opa, me machucou bastante. E aí ele fala, me conte mais, porque você já sabe que está diante do DHS. E a pessoa diz, não, porque fazer uma surpresa para a minha noiva, eu comprei um anel lindo para ela que seria o anel de casamento e tal, e eu queria mostrar para ela esse anel, enfim, e tal. Só que eu esqueci em algum lugar. E eu esqueci em algum lugar e eu fui pegar e fui contar para ela, eu me atrapalhei todo. E ela disse, poxa, é assim que você considera o amor que existe entre nós? esquecendo o meu presente para trás? Então, eu acho que você não me ama tanto assim. E aí ele fala assim, poxa, não acredito. Então, olha só, olha o que ele fez. Deu um tapinha na testa, simbolicamente, lógico. Mas esse tapinha na testa representa o atentado, a integridade que ele sentiu quando ela diz que o amor dele não é tão grande assim. Ele sentiu-se ferido diante da afirmação dela, comparando uma coisa material ao amor que ele sentia por ela. Ok? Então, se para ele isso foi impactante, inesperado, ou seja, chocante, feriu ele, pronto. Então, nessa região foi que ele sentiu o atentado à integridade. E aí